É isso aí, estilo de rua, no salão do nariz, junto com os parceiros, firmeza total, assim que a gente mandou, é nóis, cargarrão, só no improviso, então, agora mano, chega mais, eu quero ver, estilo de rua, agora eu vou me comprometer, mandando o improviso aqui com os meus manos, o barato tá ligado, é desse jeito, passa um pano de ouro, que o bagulho é meio assim, Firmeza total, nosso som não tem fim, é estilo de rua, sempre na captura, lutando por coisas boas, nossa cultura, baixada FM, Infinity, é nóis, mano, o estilo tá soltando a voz, do salão do meu parceiro, nariz com mais um barbeiro, são vários mano aí, altos maloqueiro, mano, um salve pro raio, e aí, como é que tá? Firmeza total, mano, o estilo é que tá no ar, olha aqui também o mano boladão, são vários parceiros, irmão, satisfação, os Giovanni tá gravando som, se liga meu parceiro, também o Vitão, Barreto tá ali, se liga porque aqui é a gente, firmeza total, chapa quente, olha o vloginho cortando o cabelo, então, se liga aí, maluco, tá ligado, é que só maloqueiro, que corre mil e anos sempre pela paz, E o Yuri tá com a gente, tá ligado, eu quero mais, é, eu quero ver o meu som a tocar, na baixada FM, pode crer e bar, e a Infinity, firmeza total, é tudo nosso, hip hop nacional, esse é o rap, vou te dizer, que o barato é louco, pode crer, falar pra você, assim, quem gosta, curte, dá um like, escute, e a baixada FM, tá ligado, strike, Ah, molisteu o modo do nosso, o barato é louco, tá ligado, e eu estroço a nós, caga.